time, 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 deixa eu dirigir, deixa eu dirigir um caralho, boba, filha da vou de cavalo, que eu sou doido, banho um so time, vocês estão indo pra que direção, time? porque aí onde vocês estão, não sei o ouvido, eu vou puxar a espada é, hit kill o carro, o carro, o carro, o carro, vai meu Deus, burro, burro, burro tá bobo, o cavalo não sobreviveu a um tiro de bazuca não tipo de tanque de guerra é, é um tiro de bazuca, acho que não vai sobreviver não, acho difícil